Uma vida de jojos John e Jack tinha o irmão Gordon Um dia olhou na sua casa No computador estava tudo manchado Aliens e monstros Estavam atacando sua puxadinha Então ele foi Foi pra puta que Plata Hill Onde ele deixou sua moto e pessoas Que fecharam a puta Porque ele estava usando roupa de esprostintura John Freeman subiu na sua morca E disse É hora de honrar minha jojulha E enfrentar o prostintura Inteira Então ele tinha que ir John Freeman pulou a gola Que fez um backpick e gozou Ele continuou gozando Pela rua toda olhando em volta Para ver se tinha puxadinha Que ele não tinha pênis O interior era friaçadinho E as plantas estavam dando Que o sol e os passarinhos Estavam quase descendo da cabeça Do pênis Já estava decidido John Freeman Que a aventura para salvar Dirigirão onde ele estava John Freeman estava gozado E tinha que dar meu cu Muito rápido Um carro policial esbordido Estava gozado Então John Freeman Passou pelo policial Queria dar um cu Pra ele John Freeman aqui viu o primeiro Dirigirão Porque o policial possuído Tinha esse pênis Não posso te dar minha puxadinha Policial Disse John Freeman Bora se Disse o policial Seria de cabeça Para o John Freeman Então John Freeman Tirou o cabalão Do policial Então John Freeman Iou embora pensando Meu irmão está dando Cura lá E foi pra Plata que o John Freeman tinha que ir Pro poladeiro John e chegar cedo Porque Gordon Freeman Precisava onde ele estava John Freeman olhou Pra placas na estrada E viu Raven Com esbordidos Embaixo de alguém Que dizia Você não gosta daqui Então John Freeman Quase gozou Pra trás Mas ouviu o grito igual Do Gordon Então ele gozou Mais rápido de novo Pulou da moto E a moto matou John Freeman Na frente Do João Freeman João Freeman Se matou Os do ligeiro João Freeman Depois olhou no chão E achou Então ele pegou E agozou rápido Em zumbis Fã da Na frente De um poladeiro